Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre conta para menor de idade, mais especificamente aqui no PicPay. O PicPay é uma carteira digital, hoje ele é uma conta digital, no caso você pode fazer pagamentos, transferência, enviar Pix, receber e fazer tudo como qualquer outra conta, como um banco do Brasil, um banco da Caixa Econômica, você consegue fazer tudo por aqui, pelo aplicativo. Nos últimos tempos cresceu muito a carteira de clientes aqui do PicPay. E uma galera mais jovem também quer estar aqui no PicPay, quer ter sua independência bancária, financeira. Mas será que o PicPay aprova a abertura de conto para menor de idade? É isso que a gente vai ver agora. Então nada melhor do que a gente ir aqui nas próprias políticas do PicPay. Então eu vou clicar aqui em ajuste, eu vou vir aqui em ajuda, e aqui eu vou botar assim, qual é a sua dúvida? Eu vou escrever assim, menor de idade. Vou pesquisar, e aqui já na primeira pergunta tem assim, o que eu preciso para criar a minha conta? Para você criar a sua conta aqui no PicPay, você precisa baixar o aplicativo, cadastrar e informar alguns dados. E aí pronto, conta criada. Porém, tem algumas restrições aqui. Olha só, ele fala que durante o seu cadastro, nós pedimos informações como seu nome completo, seu e-mail, seu CPF e o número do seu telefone. Podemos pedir também uma foto do seu rosto. E ele fala aqui, olha, o CPF é uma informação muito importante, porque cada conta é pessoal e única. Então você vai precisar dele para criar o seu PicPay. E ele fala aqui, ah, você precisa ter pelo menos 16 anos para ter uma conta no PicPay, beleza? Então galera, para você que tem menos do que 16 anos, você não vai conseguir criar a sua conta no PicPay. E sempre tem aquela galerinha que quer mentir a idade para poder abrir a conta. Só que não é aconselhável fazer isso, porque com certeza você vai ter problema no PicPay. A sua conta vai ser limitada. Se eles pedirem a identidade, a confirmação de identidade, você não vai conseguir fazer. Pode ser que o seu dinheiro fique preso aqui no PicPay. Então se você tem acima de 16 anos, você vai conseguir abrir. Mas desde que você esteja com o seu CPF tudo direitinho e que a linha do seu celular também esteja ativa. E você vai informar os seus dados pessoais na hora do cadastro. Agora você que ainda não tem 16 anos, não fique triste. Você também consegue abrir conta em outros bancos. Aqui no PicPay, por exemplo, não é possível. Mas eu vou mostrar para você uma solução. Eu vou passar agora aqui para o meu computador. E aqui, olha só galera, eu estou aqui no site do Banco Inter. Caso você não saiba, o Banco Inter tem um produto específico chamado Conta Kids, que é justamente para menores de idade. E ela é uma conta 100% gratuita. Você não paga nada, não tem nenhum tipo de tarifa de manutenção. Você vai conseguir abrir uma conta no seu nome. Você vai ter um cartão de débito para você. E o legal é que você também consegue fazer tudo isso pelo celular. E no caso, o menor de idade, ele vai precisar ter o CPF e a identidade. Na hora da abertura da conta, os seus pais também precisam estar ciente dessa abertura. Até porque vai ser necessário também informar os dados deles e também os documentos, enviar selfies e tudo mais. Mas a conta vai sair no teu nome. Então tem várias coisas bacanas aqui que você pode fazer. E você pode até mesmo fazer investimento em renda fixa aqui. Então você vai ter um cartão de débito na bandeira Mastercard. O cartão vai sair no nome aqui direto da criança, do adolescente, do jovem. E é bem fácil, bem tranquilo você abrir essa conta aqui, pessoal. Então essa aqui é uma solução. Caso você queira abrir lá no PicPay e você não consiga, você consegue abrir facilmente aqui pelo Banco Inter. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.